Pablo Marçal prestou depoimento à Polícia Federal devido ao laudo falso usado contra Guilherme Boulos no primeiro turno das eleições municipais de São Paulo. A linha de defesa dele foi usar a live com o Boulos para dizer que não existe nenhuma animosidade entre os dois. Aí foi mal, hein? Aí foi mal. Vamos falar com a Sofia Alabanca no Plantão do Meteoro. Foi muito mal isso. Ai, foi ruim, né, Sofia? Pois é, Ana. A gente está falando daquele laudo falso no qual Pablo Marçal mostrava que Boulos teria sido internado por causa de uma crise causada por uso de cocaína, etc. Que era um laudo que muito rapidamente foi desmentido pelo pessoal na própria internet, né? Viram que tinha sido copiado e colado de um outro laudo que tinha numa notícia mais antiga que circulava pela internet. Daí depois foi visto, veio a própria filha do médico que teria assinado o laudo dizer que não tinha... Nunca tinha trabalhado naquela clínica. Daí depois a polícia confirmou que o laudo era falso mesmo. O médico que teria assinado, inclusive, já tinha falecido. Uma loucura, uma loucura. Foi feita a queixa-crime por parte da equipe do Boulos. E, na última sexta-feira, dia 8 de novembro, o Marçal ouviu o toque-toque-toque da Polícia Federal e teve que prestar depoimento. Então, vou pedir, Ana, primeiro para a gente ir para a CNN Brasil, que foram os primeiros a noticiar que esse depoimento estava acontecendo. Vamos ver. Bora lá. O caso foi parar na justiça e ficou comprovado por perícias que o documento publicado por Marçal era falso. Hoje, Pablo Marçal prestou depoimento à Polícia Federal. O indiciamento foi confirmado há poucos instantes pelo nosso repórter, Elijonas Maia. No mês passado, quando o documento foi divulgado, às vésperas do primeiro turno, a Polícia Federal atestou que a assinatura contida no laudo médico era falsa. Inclusive, a filha do médico disse que a assinatura não era a dele. A CNN teve acesso ao relatório da Polícia Federal. Segundo o documento, os peritos identificaram diferenças entre as assinaturas do médico, que consta no laudo falso, e a que ele usou ao longo de sua vida. O resultado sugere que as assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa. Além da investigação na esfera criminal, esse caso também será investigado pela Justiça Eleitoral, o que pode levar à inelegibilidade de Pablo Marçal. A CNN contatou a assessoria do empresário e aguarda um retorno. Opa! Quase rolou uma propaganda. Quase rolou uma publi de graça. Enfim. Então a gente viu aí, Marçal teve que ir prestar depoimento à Polícia Federal. E o que que rolou nesse depoimento? Daí pra isso, Ana, a gente vai ter que ir pra coluna da Malu Gaspar, lá no Globo, que vai nos falar que o Marçal usou uma linha de defesa dizendo que a live que ele fez com o Boulos prova que não tinha animosidade entre os dois. Então, tá aí a coluna da Malu Gaspar, né? Marçal usa a live com o Boulos pra se defender em depoimento à Polícia Federal. A gente pode descer ali no quarto parágrafo, que vai nos contar aqui. Segundo os relatos obtidos pela equipe da coluna, Marçal alegou aos investigadores que não há animosidade com o candidato do PSOL à Prefeitura e disse que provocações fazem parte do jogo político. Ele usou a live que fez com o Boulos na véspera do segundo turno como exemplo de que não teria nada contra o PSOLista. Marçal ainda alegou que sua campanha fazia entre 80 e 120 postagens por dia em todas suas redes sociais, trabalho que mobilizava cinco auxiliares e que ele não tinha como conferir a veracidade de todo o material que recebia. A desculpa mais esfarrapada que eu já vi na minha vida, né? Pois é, essa desculpa aí não é novidade, ele já tinha dito isso, que ele não tinha como comprovar a veracidade de todo o seu conteúdo, né? Mas, Marçal, isso não te exime da responsabilidade. Eles são seus auxiliares, como você mesmo falou, isso não te exime da responsabilidade. E agora, o que me pegou mesmo foi ele usar a live com o Boulos. Porque isso foi uma grande debate que aconteceu lá na época se o Boulos deveria participar dessa live ou não. Tem muitas opiniões divergentes e eu ouso dizer que, inclusive, aqui dentro do Meteoro existem opiniões divergentes sobre isso. E eu sei que já teve gente aqui no Meteoro dizendo que achava que estava certo, que tinha que ir na live mesmo e está certo, tem que colocar seus posicionamentos. Eu coloco o meu posicionamento, que eu acho que foi um erro. A gente está vendo aí uma das consequências e eu vou falar para vocês que não era nem essa consequência que eu estava esperando. Qual que era? Para mim, já naquela época, eu já estava pensando, putz, que eu achava que isso era um erro, porque reforçava a visão de dois extremos, sabe? Olha os dois extremistas se voltando contra o equilibrado, contra o correto, que é o Nunes, sabe? Não, o Boulos está longe de ser um extremista, né? Muito pelo contrário, ele está numa esquerda bem moderada. E agora tem mais essa, a gente está lidando aí com uma questão que pode vir, não sei se vai acontecer, mas pode vir a significar uma inelegibilidade para o Pablo Marçal, que é uma inelegibilidade que tem que vir, tem que vir não apenas pela questão da quantidade de coisas, de irregularidades, teve toda aquela coisa de pagar por corte, com dinheiro de sabe-se lá da onde, teve a coisa do laudo falso, teve a coisa de culpar a Tabata Amaral pela morte do próprio pai, de chamar o Datena de Jack, né? Que é um uso aí, que é uma gíria dos presidiários para estuprador, tem tanta coisa que ele fez que poderia valer uma inelegibilidade, mas a gente tem que torcer para uma inelegibilidade também, porque, gente, vamos ser honestos, vamos ser sinceros aqui. O risco de Pablo Marçal presidente em 2026 existe. Ai, caraca. Existe, com Bolsonaro inelegível ainda mais. Mas, enfim, agora a gente está vendo ali, essa eu não tinha previsto, o pessoal no chat está dizendo que o Maurício Ricardo já tinha alertado para esse ponto, mas tem essa aí também, agora de que, cara, essa live pode ser o que vai impedir uma inelegibilidade do Marçal. Então... Posso? Diga. Eu acho, sinceramente, que se essa live impedir a inelegibilidade do Marçal, é porque a justiça quer. Que poderia ser essa live, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Porque, assim, qualquer desculpinha que ele dê, e até agora ele não sofreu um A de consequência de um monte de coisa errada que ele fez durante a campanha. Ele passou incólume e todo mundo assim, não, mas é porque agora, se a justiça for fazer alguma coisa contra ele, agora vai ser um problema durante as eleições, ele está muito, né, muito bem posicionado nas eleições, vai ser uma questão. Deixa para depois das eleições, deixa para depois. Até agora não foi nada, né? Não sofreu nada. Deixou-se para depois das eleições. Eu acho que nesse ponto, se for para não fazer nada, qualquer coisa seria uma desculpa. Mas pode ser porque... Não é que eu sou do time de quem acha que foi certo ir no debate. Mas eu consigo entender o ponto. Eu consigo entender, assim, o ato de... Cara, é isso, é tudo ou nada, vamos arriscar, né, da campanha do Bolsa. Mas eu consigo entender, assim, que foi um... Vamos arriscar, porque é isso ou ficar quieto e perder, né? Foi um risco, foi um risco, sim, né? Mas eu acho que foi calculado. Agora, o teu ponto... O teu ponto é importante, assim. Mais do que dizer, assim, ah, eu não gosto muito da argumentação... Ah, mas ele está normalizando o Marçal. Ah, gente, pelo amor de Deus, quem normalizou o Marçal foi a imprensa que colocou ele em todos os debates. Imprensa, sim. Pelo amor de Deus, não é o Boulos e no debate que vai normalizar o cara. Ele já está normalizado faz, ó, né? Faz muito tempo. Não foi isso, mas... E também não é da palco, porque o palco é dele. Não é da palco também, tá? Não é da palco para o Marçal, não é da público para o Marçal, não é nada disso. Eu acho que essa argumentação, para mim, não cola muito. Agora, pensar que estrategicamente poderia não ser um risco bom, porque poderia entrar nessa coisa do ah, os dois extremos contra o moderado, aí é um cálculo político que tem uma razão de ser também, né? Eu acho que entre as duas coisas, obviamente, né? A campanha falou, vale o risco, né? Eu acho que só não foi efetivo, não acho que foi o que prejudicou. Só não foi efetivo, né? Agora, eu mantenho isso. Se for por isso que o Marçal não vai sofrer a consequência do laudo falso dele, isso é só uma desculpa? Isso é só uma desculpa para deixar ele livre? Eu concordo, Ana, mas às vezes tudo que a justiça precisa é dar desculpa. É uma desculpa boa. Boa, Zofia, está certíssima. E com essa ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Ficamos por aqui, na esperança de que não seja essa a desculpa usada, ou que não haja desculpa, né? Enfim, vamos lá. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e como uma boa poliana, confiar que haverá justiça contra a Pabllo Marçal. Eu estou tentando manter, assim, o otimismo, né? Mas é isso, é só isso. Otimismo nesse ponto da história. Eu quero aproveitar esse momento, não apenas para agradecer a sua presença aqui, mas convidar você a conhecer a nossa TV Crim de Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube. A gente está com um vídeo lá, o nosso último vídeo publicado é sobre as eleições americanas e como elas são, assim, uma sequência de pataquadas. E isso que a gente não está falando nem do resultado, tá? É só do processo mesmo. Mas o resultado também vamos combinar, né? A gente fala de vários outros assuntos interessantes ali também, do nosso ponto de vista, é claro, né? Você pode discordar também. Falamos sobre o melhor jogo de Pokémon que foi feito por um brasileiro. Falamos sobre os podres e as crenças bizarras do Elon Musk. Falamos sobre polvos e lulas e como eles são visitantes de outro mundo. Falamos sobre a proposta de colonizar Marte, sobre o pesadelo da distopia agropunk no Brasil. E, ó, tem vídeo sendo preparado aí, hein? Hoje mesmo. Estava gravando aqui, antes de vir para o plantão, um vídeo sobre bilionários que querem fundar seus próprios países. Vocês acham que é uma boa ideia? Vocês acham? Você pode ir lá conferir. Mas só se você quiser. Beijo, chat. Voltamos em instantes. Não, Datena! Tchau, tchau.